Bom, estamos aqui no Fórum Eleitoral, eu estou aqui ao lado do Ivair, e o Ivair, no caso, é o chefe aqui do cartório, é isso, Ivair? E vai trazer mais informações a respeito, são várias informações, inclusive, horário que foi alterado aqui em Rondônia, e vai falar um pouquinho a respeito das urnas eletrônicas também, a questão do transporte. Vamos começar com o transporte, Ivair? E, hoje, houve algumas alterações com relação às eleições passadas, que mudanças foram essas? Primeiramente, em relação às últimas eleições, que nós tínhamos transporte em todas as linhas aqui de Rolim de Moura. Esse ano, o transporte será somente nas duas principais, que é na linha conhecida como 25, leste-oeste, e na linha 184, norte-sul. Na 25, o transporte vai sair de nove estrelas, com destino a Rolim de Moura, às sete da manhã. O retorno ao meio-dia. A nossa parada, como de costume, fica ali perto da rotatória, em frente ao hotel central, em frente à papelaria nacional. E, também, na 25, no sentido oeste, vai sair do quilômetro 21,5, que são as divisas de Rolim de Moura, com destino ao centro da cidade. Na 184, vai sair do quilômetro 15, também com destino. Então, aquelas pessoas que, porventura, não têm a condição de se deslocar no dia da eleição à Rolim de Moura, é só aguardar nas vias principais asfaltadas que o ônibus passará nesse horário. Lembrando que o transporte vai ser somente na parte da manhã, e sairá às sete da manhã, em direção ao centro da cidade. O retorno está programado para o meio-dia. Então, aquela pessoa poderá vir no ônibus, votar, aí depois procurar o ônibus e se deslocar para a sua residência no final da manhã. Oi, vai aí. Esse ano, as linhas vicinais não serão contempladas com o transporte, né? Existe uma razão? Sim, existe uma razão. Há bastante tempo, o transporte em Rolim de Moura, a gente prepara uma logística, disponibiliza vários ônibus, e desses ônibus, muitos vêm vazios. A título de exemplo, na última eleição, nós disponibilizamos 14 rotas e somente 31 eleitores que utilizaram esse ônibus. Então, a gente tem uma logística complexa para realizar, tem um gasto de transporte com o combustível do transporte, nós temos motoristas que prestam esse serviço também. E, no final das contas, você tem um número muito baixo de eleitores que procuram esse transporte. Talvez devido a que, hoje em dia, todo mundo tenha algum tipo de veículo, né? E, pelo fato também de termos sessões no distrito e sessões também na 25. Para uma informação muito importante com relação à questão do horário da votação em Rondônia, foi alterada uma informação que até algumas pessoas não estão cientes, não é isso? Isso, já estamos divulgando no rádio, na televisão, também estamos divulgando nas redes sociais, isso é bastante importante. O horário da eleição em Rondônia começará, diferente dos anos anteriores, às 7 da manhã. e finalizará às 16 horas. Então, eu peço a todos os eleitores que tenham bastante atenção e que não se atrase e não vá no último horário, porque pode acontecer aquelas filas grandes, né? Então, procura um horário mais adequado para votar. Lembrando que quem entrar na escola até o horário, até as 16 horas, não tem problema, vota normalmente. Agora, depois das 16 horas, não será permitido a votação. Aqui nós temos uma urna eletrônica, esse é exatamente um modelo que vai ser utilizado nessas eleições, né? Isso, aqui em Rolim de Moura, não será o novo modelo de 2020, será um modelo igual sempre foi utilizado. Aqui no cartório, essa urna fica aqui disponível para qualquer pessoa que queira vir treinar na urna, principalmente os nossos jovens eleitores que nunca exerceram o seu direito de votar. E tem alguma dúvida, pode comparecer aqui no cartório. Essa aqui é uma simulação, então os nossos candidatos são tudo fictícios. Vou fazer a título de exemplo para ter um teste aqui para vocês verem, aqui para deputado federal. E aqui na sequência que vai estar na urna, né? Isso. Aqui já na sequência... Olha, vocês podem perceber que aqui é tudo fictício, é somente uma figura. E é bastante simples, né? É só confirmar. E aí você pode... Isso, para deputado estadual. Isso, para deputado estadual, entre outros candidatos. A pessoa... Para deputado estadual, ele pode votar normalmente aqui. Vocês podem perceber novamente que é... São até figuras do esporte, né? Mundial. E assim sucessivamente. Segue para senador, depois governo e presidente. Isso. E vai trazendo informações importantíssimas com relação à questão do horário. Então, só dando uma reforçada aqui, vai... Diferente dos outros anos, esse ano a votação vai se iniciar aqui em Rondônia a partir das 7 horas da manhã e vai finalizar às 16 horas. É importante isso aqui ficar bem... Frisar bastante, porque é uma mudança significativa nas eleições deste ano. Com a imagem de Márcio Delemos e do Félix, para o jornalismo da SIC TV.